Olha, vocês vão me desculpar, mas se eu fizer esse game foi a música, velho Cara, sem condições, velho E aí, chefe? Voltei, diz Faz murfar? Voltei, tá Tem vezes que eu jogo bem de leite, tem vezes que eu amo Ó, eu vou ficar quietinho só farmando e você vai dar as cal esse jogo Eu não vou dar nenhuma cal, velho, é você Ó, vou até fazer uma gota esse jogo Por que que você tá protegendo esse mato aqui, chefe? Me explica Tô só de acompanhar pra tu não morrer Ahn... Que cara bom, velho Cheira meu ovo Eles podem invadir, você tá ligado, né, velho Cheira meu ovo Pô, cheira meu ovo, sai fora Cheira meu ovo É, você tá ligado que depois dessa live é daqui pra DP, né Cheira meu ovo Eu tenho que assinar uns BO lá Cheira meu ovo Esse cara tá falando que tu é ruim de adercer, que tu só trola Eu tô suave aqui, velho Eu vou fazer meu papel muito bem feito Eu espero que meu duo não trole Eu tô na live que nem a minha, só pra você destiltar, velho Mas eu não tô tiltando, velho Bote sem nada, hein, chefe É, total A culpa vai ser minha, fica vendo É, mas não é? Como assim? O cara morre no midi e a culpa é minha? Não deu cover? Foi você que me ensinou essa daí É, não vai ter jeito não Tadeia pra você, viu, chefe? Já mutei esse mato aqui, é chato pra caralho Tá muito nervoso, chefe Vou digitar uma vez só Acabei de mutar E para de abusar Vixe o chato do caralho, porra Ô, vamos fazer um quadro no YouTube, chefe Tu joga, eu narro Aí eu vou narrar seus games enquanto você vai jogando É conteúdo infinito, né? É o challenge, velho Tô indo, bora Farei o que eu tava fazendo pra te ajudar Tô tomando dano Porque você tá trolando Caralho, que traste bom Mata tudo, Pim, pelo amor de Deus De nada De nada De nada, Pim O cara joga e agradece De nada pelo quê? Eu joguei e joguei agora, não? Não, jogou e jogou, mas por que de nada? Ah, boa, Chefe Boa, Chefe Boa, não, não Tamo junto Relaxa Olha teu jambio daqui tá Namaciota, fala tu Moção, moção Ah, é Presenta E a caixa ali Vai deixar ela dar recalma, não vai tentar matar Vai Não tem pra que eu ali, eu vou perder meu fame e vai ser à toa É isso, mental focado Cheira meu ovo Mata, porra Boa Já fedei meu ADC Presente Presente Tem bagagem, né, Chefe? Veio do Dota Respeita, porra Sabe o que tá fazendo, né? E o Invade tá tendo aqui presente? Vai, vem dá-lhe aqui, porra Agora tá Agora tô no meio de palma aqui, porra Ah, porra Perfeita pra ir pra cadeia, né, essa rotação aí Ah, Chefe, não vai ter jeito não, velho Vou ter que ligar, velho Vai, aqui O Tatu Bola aqui, ó Ali, ó Ó, pegou, ó Por que que é isso? Você jogou o Ramos em mim Ó, aqui, ó Não acabou a play Não acabou a play Não acabou Presente 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 Joga e joga A cadeia do Chefe tá 025, rapaziada Ele não tá pegando o kill Mas tá deixando tudo pra descer É óbvio Ah, eu vou ajudar, né? Eu puxei a wave E tô ajudando Diferente de alguns AD Carry aí Que fica trolando Que diferença de Joga Rapaziada lá Vai fazer a letalidade de Conqueror Mata o cara ali, então Pô, tá com pena dele? Vai, pô, vai Aí, ó Aqui, ó Saúde, aqui, ó Tem pra tu? Não Aí é foda, viu, Pinto? Ó, minha K Isso aqui de ré de presente Ela tá de ré Tu tá atacando ela no X1 É isso mesmo Boa Presente aqui, professor Mata, 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 mata Tu morre, né? Tu morre Ah, meu Django tá onde? Eu tava morto Porque eu fui dela aqui pra tu outra, né? Morreu por quê? Porque eu fui deixar o caralho daqui pra tu E guardei meu último Aí a culpa é minha? Não É da tua mãe Aí tá perdendo a linha Quero ó E eu vou pegar a imagem da doida Mas vai no seu tempo, tá? Vai que é tu, hein? Cheve, na velocidade Cê é louco? É o Cheve Rona esse aí No Ezinho Tá ligado? No Ezinho No Ezinho É God Tá tocando sua música aqui, Cheve Pega o Pato Já ouviu? Vou até aumentar aqui Ó, estunei pra você fazer o Insec Pô, que Insec? Toma É só jogar o Vasco, pô É só jogar o... É isso aí, velho Aí ele é Arauto Cheira meu ovo Pô, o Lesainos tá em dia, hein, Cheve Cheve, dá uma dica aí pra jogar bem de Lesin Isso aqui é main Humildade e caldo de galinha Mesma dica Olha os objetivos Olha a rotação Vê quem é bom do teu time gankar Tipo como eu fiz Tá aí, ó Flechou Quando o cara sabe É outro game, né Eu, Cheve e 2K Eu o quê? Foi no quê? Brincou com ele Olha, debochado Debochado Ah, brincou com ele E eu vou, hein Eu vou Você vai? Eu fui também, ó Na testa Ó, na cabecinha Olha lá Ele foi, olha lá É o Cheve, porra Yeah Ah lá É, smite por aqui, né Oxi Tu tá de brincadeira? Foi eu que perdi o Poison Podings, não, pô Mas perdeu o Poison Podings, pior ainda Não, eu perdi, eu deixei É isso que você não tá entendendo, pô É isso que é pra tu fazer quando tu jogar comigo, pô Então desci E o Baron, vamos fazer? Não, não, agora não Não, não pode? Não, não, não Você não acha que é um bom momento? Eu sou o Jungle Eu que falo a hora de fazer Aí, ó Presente É isso Pode o Baron Ou ainda não? É outra gameplay, né Você viu como o jogo tá diferente agora? Aí, você não tava presente Claro, ele foi pra longe Eu tô sem Eu não fui de base Olha, meu dinheiro Tô juntando pra comprar as rodas do Jaguar É isso mesmo, tipo, que eu vi? O quê? Tu pegando o caralho do bolo Tu tá de lecinho, caralho Tá de sacanagem? Isso aí é meu, né Tu já pegou o carro, caralho Caralho, na maldade assim mesmo? Não, não, não Não, não, não Relaxa, pô Aqui sou eu Pô, tu não morre não Pro pra caralho, velho Dá o penta aí, chefe Deixa com a torre aí Debochado ele, né Engraçado Deve tá rindo aí Você vai ver quando eu for jogar Django Quando você tiver no The Carry Pipe, tu faz muito pior Caralho, olha o que eu fiz contigo, porra Te deixei, caralho Daí 10 kills, tu não quer me dar o rally, porra Desesperado Em frente ao meu Rob e roba, né Fechou o bagulho Puxado, perdeu a porta Sai, sai Eu vou deixar o Pipe morrer É, o duo, né É o duo Só pra garantir KKKKKK Não merecia nem ganhar essa partida, molek Só fala, mostra Poxa, chefe, ó Fala lá no mais De 30 segundos de jogo, pô Muito bom, viu, chefe, ó Chat aí Aplaudir o seu Grimby Play, viu Presente Presente Isso aqui é um Django que joga pro time Ai, quer dizer que eu joguei ruim de Django?